Pra você que não acompanhou, ou pra você que acompanhou e quer ver de novo, a gente vai ver o momento aqui da volta da Márcia Full e a reação da galera, né? Ela bateu ali o primeiro sino ali, e a galera ficou, putz, bateu uma vez só, né? Parecia a Nádia da outra vez quando ela voltou, né? E a galera ficou meio assim. E aí quando vê que é a Márcia, rapaz, bora ver. O que aconteceu? Meu Deus, que confusão foi essa? Corriu muito na primeira vez que eu visitei. O cara quase caiu ele junto com o sofá, brincadeira. Enfim, acho que a galera tá feliz, né? A Nádia saiu, o Chai saiu. Eu acho que é muito mais pela Nádia, obviamente. Dessa vez não deu. Confesso pra vocês que tô ansioso lá quando chegar o dia da grande final, que vai ser mostrado pra gente as porcentagens de toda a edição, né? De todas as roças que teve, porque eles estão mostrando só a porcentagem do eliminado. Eu tô ansioso pra saber a porcentagem de quem ficou. A gente não tem essas informações, eles mudaram pra esse ano. Eles não mostram mais a porcentagem de quem ficou. Só de quem saiu. E eu tô ansioso pra saber como que foi dessa roça especificamente, porque a Adriana Galisteu falou que foi bem apertado, que foi no detalhe, né? Que a Nádia saiu, né? A Nádia poderia ter ficado, então. Na hora que ela fala que o WL tava voltando, eu falei, ah, pronto, pô. WL voltou, então lascou. Nádia vai voltar também, né? Porque todas as enquetes, todo mundo apontava o WL como o eliminado. Enfim, talvez as coisas possam ter mudado aos 48 do segundo tempo, né não? Galera, muito feliz, ó. Eu tô tão feliz, eu bati palma e pulei, diz a Raquel Veloso. A gente vai seguir acompanhando, já já tem cabine de descompressão. Até lá. Tchau, tchau.